A Arca de Noé vai declamar a prendinha de Jurema Chaves. A Arca de Noé vai declamar a prendinha de Jurema Chaves. A Arca de Noé vai declamar a prendinha de Jurema Chaves. A Ciranda se despece, o amor não quer brilhar. Toledo. A Arca de Noé vai declamar a prendinha de Jurema Chaves. A Arca de Noé vai declamar a prendinha de Jurema Chaves. A Arca de Noé vai declamar a prendinha de Jurema Chaves. Vamos aplaudir pessoal, olha que lindo. A Arca de Noé vai declamar a prendinha de Jurema Chaves. A Arca de Noé vai declamar a prendinha de Jurema Chaves. A Arca de Noé vai declamar a prendinha de Jurema Chaves. A Arca de Noé vai declamar a prendinha de Jurema Chaves. A Arca de Noé vai declamar a prendinha de Jurema Chaves. A Arca de Noé vai declamar a prendinha de Jurema Chaves. A Arca de Noé vai declamar a prendinha de Jurema Chaves.